Oi gente, pera aí, como é que vocês estão? Faz tanto tempo que eu não venho falar nesse canal, né? Então, hoje eu decidi com a minha amiga Cris, a gente vai viajar para o que a gente não conhece, um local perto. Então ontem a gente estava conversando, coisa de, sei lá, minutos, e ela falou, vamos viajar amanhã para algum lugar? Hoje, se você não sabe, é terça, terça-feira de carnaval, aí no Brasil, aqui não tem nada a ver com carnaval, mas como a gente trabalha para uma empresa que presta serviço para o Brasil, não teria o porquê a gente trabalhar nesse dia. Então, a gente está indo viajar, então eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, o que eu vou levar numa viagem de um dia, porque não tem muita coisa para levar. A primeira coisa é uma mochila, tá? Então aqui tem uma mochila, é uma mochila que a gente ganhou da empresa, e aí aqui dentro eu vou tacar basicamente pouquíssimas coisas. Então, como lá eu vi que o tempo vai estar um pouco, né, meio nubladinho, eu vou levar um suéter bem quentinho, porque eu vou só com esse e com uma outra jaquetinha. Importante lembrar que quando você vai para esses lugares, você tem que ter um menino guarda-chuva. Ah, o meu já era aqui, ó. Então, o menino guarda-chuva é muito importante, porque você não sabe como você vai passar. Aí, como eu estou indo, e eu não sei as condições de lá, levar um lencinho umedecido. Você não sabe nunca o que vai te acontecer, se você vai cagar na calça, ou vai acontecer outras coisas. Aí, eu vou levar vocês para gravar vlogs, então a bolsinha da câmera está aqui, e eu vou levar a minha outra câmera para fotografar. Então, pera aí. E antes de viajar, sempre conferir se tudo tem cartão, porque da última vez que eu fui viajar... Ah, está sem bateria. Olha lá! Da última vez que eu fui viajar com essa câmera... Com essa câmera de vlog, eu esqueci o cartão da câmera, é muita burrice. Ó, então câmera tem, bateria, end, uma caneta é sempre bom ter, e dinheiro. Última vez que eu viajei de trem com a minha amiga Michelle, eu até comecei a gravar um vlog, mas eu não terminei de gravar. Então, chegando lá, eu vou tirar pelo menos uns 20 watts, né, que é mais ou menos uns 20 reais, para ter um dinheiro guardado comigo, porque você não sabe o local onde não vai ter. Realmente isso, powerbank. O meu está carregando ali, a última coisa que eu vou pegar. E é isso, a gente vai para um dia só, vai ter que voltar hoje. A gente vai para uma cidade, aparentemente, o plano é para uma cidade chamada Lignitska. Mas eu não sei se a gente realmente vai, porque chegando lá pode mudar os planos. Então, vamos conferir, eu vou fazer minha make aqui, mais ou menos, e... Vamos sair, para dar uma passeadinha numa outra cidade. Começamos o rolê errado, foca, foca, foca. Eu esqueci o cartão de débito, ok? Só que ontem, graças ao meu pai, a gente cadastrou o meu celular para fazer pagamento. Então, já paguei o ônibus com o celular, mas o cartão de débito já esquece. Então, precisa pagar toda a viagem. Eu falei que seria uma viagem, nem é uma viagem. É uma ida de, sei lá, 60 quilômetros daqui. Eita, está lambendo praticamente o negócio. Como driblar dentro do trem. A gente vai ficar pulando de vagão para vagão, aí quando o cara chegar a gente entra no banheiro. O que eu acho que não quer pagar isso? Surpresas! Como surpresa na Polônia. Eu queria comprar um pau para ele ficar assim. Mas acho que ia ficar muito... Eita, que menino bonitinho. Oi, tata pau. Então é isso. Vou guardar minha câmera, porque está um vento. Imagina se for um pé desse. Olha, a entrada daqui é mais ou menos assim. A gente só precisa saber onde comprar o kit ticket. E como fazer o solê tudo, né? E eu sei algumas coisas, olha. Primeiro dinheiro. Ó, pagadora. Deu? Então, ó. Esse é o nosso trem. Aqui. Descobrimos que dá para comprar por seis horas. Ó, então o balado de comprar é aqui. Compramos o nosso bilhete. E temos seis horas para correr. Vai! Ó, o primeiro rolê que a gente vai parar é na dona Starbucks, que eu já vim aqui. E é bem bonitinho, né? Ela é bem linda. Ó, faz uma apresentação. Starbucks, nós. Ó, em cada cidade tem... Em cada cidade tem uma opção de você ter uma coisa da cidade. Então, olha, tem várias canecas do Starbucks, mas com o nome de Vrotsua. Né? Maravilhoso, não sabia, acredito. Acabei de ficar sabendo muito. Como eu esqueci o cartão de crédito, de débito, eu tenho cartão de crédito, mas não vou usar. Eu tirei cem reais, então a gente vai usar cem reais. É o nosso budget. É o nosso budget. Cem reais. Cem reais. Cheezo, water. Cheezo, water. Cheezo, water. Cheezo, water. E aí a gente veio primeiro gastar um dinheiro aqui, na dona Starbucks. Isso aí. E vamos ver como vai ser. Um calor já. Me arrependi. Eu fui lá e troquei a blusa, porque tava muito lento, mas eu acho que tô me arrependendo. Olha que céu bonitinho. Céu. Perdidas no trem. A gente não sabe se esse é o trem certo. Tá escuto Luba Schlossky. Socorro. Se a gente tiver errado, eu vou pegar a nova. A gente tá indo lá. Só que eu vou tirar esse cachecol. A gente tá indo, mas eu não sei se a gente tá no lugar certo. Nem sei se pode sentar aqui. Alguém fala inglês? Não, se não for, a gente levanta. Não, se não for, a gente sai. Pede um pichê praxa. Faz um pichê praxa, fala de gel e sit. Socorro. Help. Tá no alto, está. Nossa, por que tá tudo branco? Nossa. A gente tá aqui no trem. Já tá quase chegando, já na nossa estação final. É uma alma ali, né? Olha que lindo. Adoro a paisagem. Meio sujo isso aqui. Tá muito sujo. Mas é bonito. Então a gente tá quase chegando em Legnitska. 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 Nada de mais. Olha o trem, como ele é. Assim. E aí, eu... Muito bem. Segue o baile, sempre o rolê é... Eita. Segue esse fluxo, porque, ó... Esse foi o trem que a gente veio. Aqui tá meio despedaçando. Vamos ver. Tchau, galera. Essa aqui é a dona... Estação de trem. Essa é a dona Cris. E essa é a cara de... Kisda Diasme. Legnitska. Quando a gente sai. Tá um vento danado, menino, aqui. A gente já tem um plano. Já vamos começar aqui. Vamos... Olha a dona Correio deles. Que lindo. Olha, gente. Que linda essa imagem. E acabou. Castelo de... Como que é o nome desse, moço? Esse é o... Piest Castle in Vroom. Esse aqui, ó. Sabe bem onde a gente tá. Que medo dessa árvore. Gente, tá muito frio. Mas olha essa igreja. Que lindo. Esse teto preto. Ai, vai dar até um teto preto. Agora, o que a gente descobriu? Que tem muito vento. Nossa cidade não é assim. E também que a gente descobriu que agora só tem mais dois pontos. A gente já acabou os turismos. A cidade é bem pequena. Bem pequena. A gente tá fazendo tudo de a pé. Começou uma guerra. Parece uma coisa de bruxa, ó. Só que a gente tá com fome. Tem um restaurante aqui, ó. Fechada. Eu tô com o lugar pra nós comer, gente. A gente tá com fome. Senhora. Tem essa parede bonita que a gente viu no... Onde a gente viu mesmo? No TripAdvisor. TripAdvisor. O que será que ela significa? Às vezes as placas aqui não estão em inglês. Então a gente não sabe o que significa. Under the Coyle Baskataineman House. Hoje eu contratei uma fotógrafa particular para tirar minhas fotos. O nome dela é Cristiane. Cristiane? Oi. Ai, bem com velhinhos pensadinhos. Eu e a Cris achamos um rodízio de comida japonesa. Nunca encontrado na Dona Vrôtsua. 29 usuários. 29? 29? 29? Jesus, mano. 13 reais. E aí tem umas opções ali que eles colocam. Tem até doce. Eu acho que tem miso soup ali também. E aí a gente pega lá e come. Igual a louca. Né? A gente tá morta de comida. Eu peguei um drink. Aqui. De... Melancia. É maravilhoso. Tudo maravilhoso. Mas assim, eu ainda tô na resistência e eu vou comer mais. Cris tá desistida? Vou comer mais, claro. Ah, tá. Vai comer até morrer. Já pediu até um drink. Já pediu igual. Só não vou pedir um outro desses porque é muito doce. Tem que tomar uma água que dá uma... É, ó. Mas ele é maravilhoso. Ó, assim, ó. Tá vendo? Tem o watermelon syrup, mint syrup, outro syrup, limão, e tem prosseco, e tem também os sujos de limão, mas tudo bem. Ah, esse é melhor. É, ó. 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 Bem lindão. Senhora. Senhora. E aí, é isso, né? Vou tampar só um pouquinho aqui, senhoras, pra não cair água na minha lente. Oi. Oi. Olha que lindo esse ambiente. Oi. 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 Tchau, gente. Tchau. 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 Chegamos. Eita, que maravilhoso o paninho. Ai, que quentinho. Meu Deus. Gente, meu Deus. Olha que cabelo isso aqui. Ai, vou mandar uma mensagem pra Luísa cortar meu cabelo. Chegamos a Dona Wrocław. Ai, eu tô cansada. Estamos com sono. Agora a gente vai... A gente vai pra casa dormir. E esse foi um episódio da vida de... Nossa, Legliniska. Vlog de Leglinisklins. Onde não vimos nada, mas comemos todo o sushi. Delicioso. E descobrimos que é... É... All you can eat. Só durante a semana. Só durante a week. Final de semana não dá, hein? Não tem. Então é isso. Chegamos da Dona Wrocław. Estamos dando igual dois patos. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ficar na chuva. O que foi? Vamos lá fora. Vai ficar lá de toda forma. Vai ter que ir. Olha a cara. Filma a cara dela. A pessoa toda cagada no molhado. Nesse tempo gostosinho. Que broto. Ó, minha lente tá suja. Tem uma sujeira bem aqui. Você parece que tá uma... Uma música... Ai, nossa bus. Ui!